Olá meninas, oi meninos, tudo bom? Eu sou a Len Cardano, seja muito bem-vinda ao meu canal. Bom, eu estava aqui dobrando roupa, né, e eu falei assim, por que não fazer um doce, um pudim? E eu queria muito comer um pudim, estava com vontade de comer um pudim, então eu resolvi trazer pra vocês. Tá muito calor aqui em São Paulo, né, mas, gelado então, é isso aí gente, então confiram meu pudim de leite ninho. Espero muito que vocês gostem e façam, tá, e vai quatro ingredientes só. Então é isso gente, acompanha. Você vai colocar tudo dentro do liquidificador. Então vamos lá, vamos colocar 500ml de água. É água mesmo, porque a gente vai usar o leite em pó. Uma xícara e meia de açúcar. Pode ser açúcar qual você preferir, tá, qual você sempre usa aí, eu gosto desse refinado. E agora eu vou colocar os três ovos. E por último, o leite em pó. São duas xícaras, tá. E agora é só bater tudo. Gente, eu bati ele por uns três minutos, tá. Então você marca no relógio certinho e bate por três minutos. Olha só que lindo que fica. Aí, eu vou fazer a calda. Era pra mim ter feito primeiro, mas não tem problema. E agora eu vou fazer a calda com vocês. Então aqui tem uma xícara de açúcar e agora a gente vai levar para o fogo. Ó gente, então vocês ficam mexendo, mexendo, até o açúcar derreter. Na hora que ele derreter, você adiciona meia xícara de água, tá. Enquanto isso, eu já coloquei a água do banho-maria lá do pudim também pra ferver. Depois que eu adicionei a água, ela vai ficar assim, tá. Não se assustem, porque quando você adicionar, ela vai dar um pulinho. Então cuidado, tá. Ela espirrar no seu braço, tá bom. Então deixa aqui por uns dois minutinhos, só pra ela dar uma encorpada. Gente, vocês colocam a água pra colocar o banho-maria, tá. Água é pra colocar o papai não ficar preto e coloca um pouquinho de vinagre na água. Gente, vocês colocam o papel alumínio por cima, tá, tá. Coloca por cima e deixa cozinhar um pouco lá no fogo. 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. Depois você tira e deixa mais... Olha, deixa explode. Ó. Ai, Deus. É, né? Pra primeira vez com o pudim, tá bom, né, mãe? Tá ótimo. Tá, primeira vez. Fala qual a tua felicidade de ter feito um pudim. A minha felicidade é tão grande que eu espero que o sabor seja bom. A minha felicidade de ter feito um pudim de leitinho, mas acho que ficou bom. O da mulher ficou retinho aqui, né? Não ficou essas... Escurinho. Gente, vocês viram meu pudim aqui maravilhoso. Então, é esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.